Item de número 10. Processo 48.500.005780.2015-64. Trata-se de recurso administrativo interposto pela ING Brasil Energia S.A. em face do despacho 2.226-2016, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira SFF, que anuiu com a devolução, desmobilização e consequente alineação dos ativos inservíveis da Alcina Termoelétrica Alegrete pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., considerando a transferência dos bens da União sob administração pela requerente. O relator, a diretor Revi Barros dos Santos, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Pela resolução autorizativa número 4.567-2014, a ANEL revogou a autorização que estava em vigor para exploração da Alcina Termoelétrica UTE Alegrete. Em nome da Trata-Bio Energia, hoje sucedida pela empresa ING Brasil Energia, a revogação foi solicitada pela própria ING, que justificou seu pedido, aduzindo que não haveria viabilidade técnica e econômica financeira para a manutenção da operação comercial da usina. A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras foi devidamente informada pela ANEL e pela própria ING sobre a revogação da autógrafa em razão da UTE Alegrete ser um bem público de propriedade da União. Em 20 de 9 de 12 de 2015, por meio da correspondência CTA-DR 5170, a Eletrobras solicitou a anuência para alienação dos ativos da UTE Alegrete. Entre os dias 29 de fevereiro e 4 de março de 2016, a SFF acompanhou a Eletrobras em procedimentos fiscalizatórios da UTE Alegrete, com vistas a validar os quantitativos apontados pela ING como passivos de reversão por serem bens da União sobre a Administração, BUSA. O relatório da fiscalização foi emitido em 19 de maio de 2016. Em 19 de agosto de 2016, com fundamento da nota técnica 140, a SFF emitiu o despacho 2.226, por meio da qual decidiu a anuir com a devolução, desmobilização e, consequente, alienação dos ativos inservíveis da UTE Alegrete pela Eletrobras, considerando a transferência dos bens da União sobre a Administração pela TractiBel Energia S.A., salientando que eventuais diferenças entre os custos e receitas desse processo sejam reconhecidos pela RGR. Em 7 de outubro de 2016, tempestivamente, a Eletrobras interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, no qual solicita a reforma do despacho 2.226. Por meio do despacho 2.799, de 20 de outubro de 2016, o diretor-geral da ANEL concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Por orientação da Procuradoria Federal Junta ANEL, por meio do ofício 136, a SFF oportunizou a Engia que apresentasse contrarrazões ao recurso da Eletrobras. As contrarrazões recusais foram devidamente apresentadas pela Engia por meio da petição protocolada em 27 de março de 2017. O recurso foi submetido à avaliação da Procuradoria, que emitiu o parecer 147, aprovado em 13 de julho de 2017. E, com base no referido parecer, em 14 de setembro de 2017, a SFF realizou seu juízo de reconciliação, manifestando-se pela manutenção da decisão constante no despacho 2.226. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo administruído, mediante sorteio realizado em 18 de setembro de 2017, é o relatório. Convido para fazer a sustentação oral o senhor Pedro Henrique Dante, que representa a Tracto de Berner e a RGSA. Bom dia a todos. Cumprimentar o diretor Reive, oportunidade que se tenha de cumprimento aos demais diretores da ANEL. Cumprimentar o secretário, procurador-geral da Agência Reguladora. Ser breve na minha manifestação. Estamos diante de um caso simples, que não há uma complexidade de ser discutido. Mas, passado quase três anos, a ANG ainda não consegue, simplesmente, formalizar a devolução desse bem. Em fevereiro de 2014, como pontuado pelo diretor-geral relator, a autorização da ANEL de exploração desse bem foi revogada. No sentido da ANG de devolução desse bem para a União, bem que é de propriedade da Eletrobras. Desde fevereiro de 2014, a ANG continua, por ser diligente, a manter essa usina, mesmo essa usina não estando mais em uma operação, e não consegue essa formalização. O que é importante destacar? Quando foi feita uma fiscalização nesse bem, foi detectado, foi criado um grupo de trabalho e foi constatado. A Autêlegrete encontra-se em conformidade no que diz respeito ao processo de licenciamento ambiental e seus monitoramentos. Ou seja, a ANG devolveu esse ativo, esse bem, em plenas condições de recebimento pela Eletrobras. E foi concluído nessa fiscalização. Realizada a análise de controles, a verificação em locos ativos, a proposta de formalização da existência da operação do Zino, com a concordância de manifestação pela ANEL, não percebemos óbvios para que a ANEL venha anuir com a devolução, desmobilização e consequente alienação dos ativos, após a manifestação da Eletrobras, as condições de venda de tais ativos. Passado um decurso de mais de dois anos, para a surpresa da ANG, quando foi a ser formalizada esse destrato, essa doença do recebimento desse ativo, a Eletrobras simplesmente apresentou um pedido de reconsideração, sustentando que essa desmobilização da usina não seria responsabilidade dela, e sim desse particular que explorou essa usina. A SFF, muito bem, quando fez a nota técnica e concluiu a análise, qual foi a conclusão? Os ativos devem ser transferidos da TAC de Bel Energia Eletrobras, e o que é muito importante ser destacado? A Eletrobras optou pelo descomissionamento dessa usina, ou seja, a ANG simplesmente optou pela devolução desse bem, e quem decidiu, assim, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, pelo desmantelamento, pelo descomissionamento dessa usina, foi a própria Eletrobras. E é muito importante destacar, o SFF bem diligente solicitou um parecer da Procuradoria da ANEL, um excelente parecer que colocou um padical em toda a discussão, o parecer 147 de 2017, é importante destacar alguns trechos. Qual foi a análise da Procuradoria da ANEL? Na hipótese, o fato é que os ativos referentes ao Telegrete, mesmo condenando operados pela Tractibel Eng, sempre foram de natureza pública e de propriedade da União. Como se vê, o regime jurídico aplicável para a exploração da Telegrete, não foi estabelecida nenhuma responsabilidade imputável à Tractibel Eng, após o término do autórgono, de que se respeita ao descomissionamento da usina, propriamente dita. Ou seja, não há qualquer legalidade, não há qualquer fundamento para condicionar o recebimento dessa usina a que o custo seja acado pela ING, pela Tractibel. E, basicamente, toda a argumentação da Eletrobras, no sentido de que haveria um justo receio de recebimento desse bem, se sim de uma discussão ambiental, um princípio ambiental do poluidor pagador. E a Procuradoria muito bem analisou essa questão e concluiu. Todavia, essa discussão ventilada acima não é aplicável ao caso de julgamento, já que, nesse momento, não estamos analisando se houve ou não um dano ambiental a ser reparado em razão do enregistramento das atividades da Utelegrete. De toda forma, no caso em concreto, essa Procuradoria entende que não merece reparos à decisão tomada pela CFF no que diz respeito à responsabilidade da Eletrobras pelo descomissionamento da Utelegrete. E, assim, conclui a análise, opinando pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Senhores diretores, como contado, é um caso simples. Desde 2014, a ING está tentando formalizar a devolução dessa usina. Entendemos que não há qualquer motivo para essa recusa da Eletrobras. Foi a decisão dela optar por desmobilizar essa usina. E é totalmente lógico você impor a um particular que apenas explorou esse empreendimento por 13 anos arcar com esse custo. Isto não está previsto em qualquer legislação. O próprio contrato celebrado pela ENG, quando receber esse ativo, não impõe essa obrigação. A própria resolução da ANEL, por qualquer ângulo que se analise essa questão, conclui-se que não há motivo para a recusa do recebimento desse bem pela Eletrobras. Passado quase quatro anos, dirigente como a ENG é essa empresa, ela continua mantendo essa usina com custo milionário. Esses custos nem estão sendo pleiteados nesse processo administrativo. O que se pleiteia é simplesmente que a Eletrobras receba esse bem e se assine o destrato. Essa questão e qualquer outra discussão de custo, a própria CFF já indicou que esses custos podem ser suportados pela RGR, isso não deve ser de responsabilidade da ENG. São esses os fundamentos e pleiteia-se o não provimento desse pedido de reconsideração e que seja fixado um prazo razoável, não superior a 30 dias, para que, de fato, a Eletrobras receba esse ativo. Obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de um empreendimento que possui a natureza jurídica de bens da União sob administração de terceiros, uma BUSA. Ou seja, são bens de propriedade da União que estão sob administração da Eletrobras. Assim, em razão do regime jurídico de BUSA, não há responsabilidade regulatória imputável à ENG após o término da outorga, no que diz respeito ao descomissionamento da usina, o que não significa que a ENG está totalmente isenta de uma eventual responsabilidade por dano ambiental, já que, nesse caso, se trata de uma responsabilidade solidária. Todavia, o objeto do processo é apenas saber de quem é a responsabilidade pelo descomissionamento de modo que a questão de eventual dano ambiental está fora das atribuições da agência. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 147 de 2017, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que a Eletrobras é a responsável pela desmobilização da UTE Alegrete. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Eletrobras contra a decisão emitida pela SFF e formalizada através das partes de 2.226 e 2016. O tema em discussão é a responsabilidade pelas despesas relativas à desmobilização e descomissionamento da UTE Alegrete. De um lado, a SFF entendeu que a Eletrobras deve ser a responsável pelo descomissionamento da usina, já que a ENG não é proprietária do bem. A Eletrobras, por outro lado, sustenta que o descomissionamento da usina deveria ser arcado pela ENG, já que foi ela a responsável pela operação do empreendimento, de acordo, inclusive, com a licença ambiental de operação do empreendimento, que ainda está vigente. Em contras-razões, a ENG refutou os argumentos da Eletrobras e requeriu a manutenção dos espaços de 2.206 e 2.16. A Eletrobras sustenta em seu recurso que não se opõe ao excebimento da usina, ao seu encerramento e à venda dos ativos. O inconformismo da Eletrobras, de respeito à responsabilidade pelo procedimento de desmobilização da usina e, no seu entender, a desmobilização física da usina em questão estaria atrelada ao processo de recuperação ambiental física do local. No recurso apresentado da Eletrobras, sustentou que, sob a ótica do direito ambiental, a ENG Brasil deveria ser a responsável por todo o processo de descomissionamento e desmobilização da usina, independentemente de ser ou não a real proprietária dos ativos. Em análise do recurso, a Procuradoria revisou o histórico da UT Alegrete, que foi objeto de encampação da União por meio do decreto 7.942, de 19 de março de 73, destacando que os ativos da usina se tratam de bens da União, o BUSA, que é uma denominação dada a um conjunto de bens e instalações, frutos de encampações e desapropriações pagas com recursos da RGR, que deveriam permanecer sob a administração da Eletrobras, conforme o previsto no artigo 2º do decreto-lei nº 1383, de 74, que assim dispõe. Artigo 2º. Os bens e instalações encampados e desapropriados com recursos da CDE, da Conta de Reserva Global RGR, ficarão integrados à mesma conta, como patrimônio da União, em regime especial de utilização de serviço público, sob a administração da Eletrobras. E parágrafo único. Caberá à administração, administrador, o registro de conservação e operação do acervo referido neste artigo. Segundo a Procuradoria, com o término da autorização concedida a, então, a Tractibel Engie, o que ocorreu com a resolução autorizativa 4.567, de 2014, não haveria que se falar em reversão dos bens, pois tais bens já foram encampados e são de propriedade da União, sob a administração da Eletrobras. Tanto é assim que a própria outorga para a exploração da UT Alegrete, através da resolução ANEL 304, de 1998, assim previa em seu artigo 5º, não serão devidos à UT Alegrete os direitos relativos à dação em garantia e livre disposição de bens e instalações, uma vez que os mesmos pertencem à União e são objeto de termo de entrega para a administração e benefício da Geraçu, através do contrato Eletrobras, ECE 119.74. Desta forma, ressaltou a Procuradoria que no regime jurídico aplicável para a exploração da UT Alegrete, somente com base no que está previsto na legislação de regência de Busa, é possível perceber que cabe a Eletrobras zelar pela conservação e operação da UT Alegrete a partir do momento em que foi revogada a autorização concedida a, então, Tractibel Engie, complementa à Procuradoria informando que a decisão sobre o que fazer com este ativo também passou a ser de única e exclusiva a responsabilidade da Eletrobras. Ou seja, nem caberia a Engie adotar qualquer medida ou providência sobre o eventual descomissionamento da usina porque suas responsabilidades, em princípio, cessaram a partir do momento em que a ANEL revogou a sua autorização. De fato, nota-se que a decisão pelo descomissionamento da usina a partir da Eletrobras, que, inclusive, criou um grupo de trabalho específico para analisar as alternativas. Seguindo as conclusões do relatório final desse grupo, por meio do ofício 237-2015 do SPMME, elaborado em 7 de julho de 2015, o Poder Concedente ratificou a opção pelo descomissionamento, assumindo junto com a Eletrobras a responsabilidade pela alternativa escolhida não tendo havido ingerência da Engie quanto a tal decisão. Sobre a alegação recursal da Eletrobras de que, sob o ponto de vista do direito ambiental, pouco importa quem é o real proprietário dos ativos da UT Alegrete, para definição da responsabilidade pelo descomissionamento, a Procuradoria destacou que, até o momento, não existem informações sobre a existência de dano ambiental a ser recuperado. A Procuradoria também não descarta que, no decorrer do descomissionamento, a Engie possa ser incitada a reparar os danos a que deu causa, pois é válido o princípio do poloidor pagador. Portanto, mesmo após a extinção da autógrafa da UT Alegrete, em caso de dano ambiental devidamente comprovado, imputável à Engie do Brasil, esta poderá vir a ser responsabilizada na esfera de atuação do órgão ambiental competente. Sobre a questão ambiental, o papel da ANEL limita-se a conferir a regularidade e a vigência dos respectivos licenciamentos, o que foi contemplado pela fiscalização. Portanto, não compete à ANEL o questionamento dos critérios avaliados para a concessão do licenciamento e para as medidas ambientais a serem tomadas quando no encerramento de uma usina, o que deve ficar a cargo do órgão ambiental. Assim, a discussão sobre os compromissos contidos no licenciamento ambiental não se aplica, no caso concreto, em julgamento, já que não está em análise se houve ou não dano ambiental a ser reparado, mas sim a responsabilidade pela administração dos bens da UT Alegrete e pelo seu eventual descomissionamento, já que foi essa a escolha do administrador junto com o poder concedente. Desta forma, concluiu a Procuradoria pela improcedência das alegações recursais devendo a Eletrobras receber os ativos em questão e iniciar o processo de descomissionamento da UT Alegrete conforme decidido pelo poder concedente. Outro ponto discutido pelo recorrente de respeito à utilização dos recursos da RGR. A SFF, por força do despacho, hora recorrido, decidiu que a Eletrobras deveria ser responsável por todos os processos de descomissionamento da usina, incluindo eventuais custos de recuperação. Além disso, decidiu que a Eletrobras deveria alienar os ativos envolvidos, sendo que eventuais diferenças entre os custos e receitas deveriam ser reconhecidas pela conta da RGR. Ou seja, entendeu a SFF que os custos decorrentes do descomissionamento da usina deveriam ser providos com as receitas provenientes da alienação dos ativos envolvidos, sendo que a RGR até poderia cobrir eventuais diferenças. Em seu recurso, a Eletrobras sustenta que a RGR deveria suportar todos os custos envolvidos, incluindo os administrativos de guarda e conservação de bens após seu recebimento e até a sua alienação, e questiona a possibilidade de antecipação dos recursos da RGR para desmobilização, recurso previsto não via reembolso. Em juízo e a consideração, a SFF avaliou, entre outros aspectos, pleiteados pela Eletrobras. Segundo a superintendência, tais solicitações não fazem parte do objeto de espaço recorrido, não tendo sido discutido anteriormente no processo. Contudo, a área entende que, reconhecimento dos custos envolvidos, a Eletrobras poderá constituir dossiê subsidiado por laudos independentes, emitidos por peritos ou empresas especializadas, sem prejuízo da fiscalização a posteriori. Ressaltou a SFF, no entanto, que o decreto-lei 1.383, de 26 de dezembro de 1974, ao estabelecer que o produto líquido arrecadado reverterá a conta da RGR, não contemplou previsão de reconhecimento de despesas administrativas envolvida no descomissionamento de usinas consideradas inservíveis até a efetiva alienação de bens. Sob o pedido de antecipação de recursos da RGR para as despesas de descomissionamento, a superintendência lembrou que também não há previsão normativa para tal feito. E, nesse contexto, na ausência de previsão legal para o conselho de despesas administrativas ou antecipação de recursos da conta, entendo que é correto acompanhar o posicionamento da SFF no sentido de manter inalterado o despacho recorrido. Diante do exposto que consta o processo 48.500.005780.2015, dígito 64, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletrobras em face do despacho de 2026-2016, emitido pela SFF, é o voto. Em discussão, esse caso dos bens da União sobre a administração da Eletrobras, eu acho que é mais um esqueleto que precisa ser resolvido. Hoje, eu acho que, na situação atual da Eletrobras, como uma empresa, não justifica ter esse tipo de responsabilidade, até porque não administra bem esses ativos. eu acho que tem um certo descontrole em relação a isso. Mas, hoje, a lei atribui a Eletrobras, então, nós não podemos fazer diferente. Até no projeto de conversão da medida provisória 735, se tentou encamar esse assunto, mas, no meu modo de ver, até de uma maneira equivocada, por isso que não prevaleceu, pretendendo atribuir a ANEL, o órgão regulador, é que não deve ser o administrador, ele regula e fiscaliza, não administra. Não sei, esse assunto, eu acho que precisa ser, de alguma maneira, melhor encaminhado pelo próprio poder público, verificar se, de fato, a Eletrobras continua sendo o ente mais recomendável para administrar esses ativos, ou se deveria passar isso para alguma outra empresa pública, ou administração direta, enfim, para algum outro órgão que pudesse cuidar dessa questão. no caso concreto, de fato, tem uma certa razão quando a Eletrobras meio que reclama dela ter que custear isso até o ressarcimento, tem lá as dificuldades financeiras, mas, de novo, a ANEL não dispõe de competência para mudar ou para inovar em relação àquilo que está previsto na legislação. Mas, para mim, o que ficou, então, claro é que o produto da venda, se não for suficiente para custear todo esse gasto com a desmobilização, com a manutenção daqueles bens, ele poderá sacar da RGE para cobrir. Então, ela não terá prejuízo. No máximo, terá aí uma defasagem entre parte desse gasto e a sua recuperação. E, realmente, não faz sentido pretender atribuir à ENGE essa responsabilidade, porque ela não é administradora, ela foi enquanto ela explorava o ativo por força de um contrato. Então, talvez, até esse modelo de contrato precisa ser aperfeiçoado para deixar mais claras essas responsabilidades. Mas, no caso aqui, eu acho que também concordo que não tenho que reparar da decisão que já havia sido tomada pela SFF. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletrobras em face do despacho 2.226-2016, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da SFF. Próximo item. Fiscalização Econômica